Estou só, outra vez Sem querer, lembrando de você Não sai do meu pensamento Eu te amei, eu sofri Eu chorei, lembrando de você Não sai do meu pensamento Nos meus sonhos Eu te beijo Por favor, não me deixe Nos meus braços Te desejo Por favor Não me deixe 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 Morrendo de saudade Eu tentei Eu te beijo Por favor Não me deixe Nos meus braços Eu te beijo Por favor Por favor Eu te beijo